Será que eu sou marxista? Algumas pessoas pediram para que se oferecesse um critério, uma espécie de exame de consciência, como é que eu posso saber se eu não fui contaminado pelo pensamento marxista? Bom, a grande realidade é que é verdade, esse critério é muito importante porque quando você olha ao redor e vê os vários tipos de marxismo que se desenvolveram na história, desde o marxismo leninista ou trotskista com a Revolução Permanente, aqueles que advogam a luta armada e aqueles que advogam mais uma destruição da cultura ocidental no marxismo cultural, afinal das contas, são tantos os marxismos, o que é que faz com que eles sejam uma única realidade e um único movimento. Bom, uma pergunta básica que você pode fazer para você é a seguinte, você verdadeiramente crê que existe uma verdade objetiva à qual você deve se adequar, mesmo que isso seja sofrido? Ou para você todas as verdades são ideológicas, todas as verdades são criadas por interesses econômicos, de poder, num jogo sujo, onde no fundo, no fundo, só existem ideologias? Se você responder que existe uma verdade objetiva, então você, graças a Deus, não é marxista. Mas se você pensa que a verdade é algo que é construído a partir de uma luta e que as outras pessoas que não estão de acordo com a sua verdade estão apresentando ideologias, interesses de classe, então você foi comprometido pelo marxismo mais do que o que você pensa. Isso nós vemos claramente, por exemplo, no famoso documento de 1984, Libertatis Nuncius, em que a Congregação para a Luzina da Fé, presidida pelo cardeal Hatzinger, critica alguns aspectos da teologia da libertação. Ou seja, a tese de fundo é que a teologia da libertação e a vontade de ajudar os pobres e os oprimidos é algo profundamente cristão e necessário. O problema é que existem princípios que não podem ser aceitos dentro do cristianismo. E quais são esses princípios? Bom, depois de o documento falar da análise marxista, no capítulo oitavo, ele fala da subversão do sentido da verdade, o que é que isso quer dizer? Todo marxista sabe muito bem que para que você tenha acesso à verdade, você precisa fazer uma análise e essa análise é crítica. Você entra dentro dessa análise crítica para desvendar a ideologia e os interesses classistas que estão por trás daquele discurso e, uma vez que você desmontou, uma vez que você desconstruiu tudo isso, nesta luta você está construindo a verdade cientificamente, ou seja, a verdade revolucionária. Portanto, para o marxista, a verdade é um construto, veja o que diz o documento, a verdade é verdade de classe, não existe verdade sem combate da classe revolucionária. Então, quando você, por exemplo, numa aula de teologia, vê o seu professor analisando todos os movimentos espirituais e teológicos da Igreja e sempre encontrando um interesse social, um interesse de luta pelo poder, quando você vê o seu professor desmontando o pensamento dos santos, o pensamento dos papas, o pensamento do magistério e vendo ali atrás sempre algum interesse mesquinho, imperialista, romano, pode saber, você está diante de um legítimo representante da teologia da libertação marxista, porque é isto que faz com que as pessoas sejam marxistas, ou seja, esta renúncia à verdade revelada por Deus, não existe a verdade revelada por Deus, existe a verdade construída, construída num processo revolucionário. Mas, se nós somos verdadeiramente católicos, precisamos exorcizar esse tipo de pensamento. O documento Libertatis Nuncius nos diz, no seu capítulo 7, que fala da análise marxista, que o critério último e decisivo da verdade não pode ser outro, em última instância, verdadeira, se não o critério teológico, ou seja, Deus é a fonte da verdade e é por isso que Jesus diz, eu sou a verdade e esta verdade encarnada que continua na sua Igreja viva ao longo dos séculos, nos seus santos, no seu magistério, que é a verdade que liberta. Uma verdadeira teologia da libertação e um verdadeiro serviço aos pobres seria considerar a verdade que Deus vem trazer para nós, mesmo que ela seja incômoda, mesmo que ela exija a minha conversão, mesmo que ela cause desconforto, esta verdade me coloca num processo redentor, esta verdade liberta.